Fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, eu sou o Beto Nóbrega e hoje estou aqui no canal Casa de Verdade para ensinar a fazer essa linda adega, que é uma bela sugestão de presente de dia dos pais. E ela é super fácil de fazer, então vem comigo conferir. Para esse projeto vamos utilizar compensado de 15mm nas seguintes medidas. 2 peças de 30x63, 1 peça de 42x63, 2 peças de 30x39, 4 peças de 15x39, 4 peças de 27x4 e 4 peças de 27x2cm. Além disso vamos precisar dos seguintes materiais. 4 pés de metal, parafusos, serra copo de 89mm, furadeira e parafusadeira, cola para madeira, tinta esmalte, materiais para pintura, fita crepe, cera para madeira e estopo. E agora vamos fazer as marcações nas madeiras que servirão de apoio para a garrafa. Vamos marcar 7,5cm por 7,5cm, na parte de cima e também na parte de baixo. E depois aqui no centro vamos marcar 7,5cm e centralizar a marcação. E agora é só repetir o processo nas outras peças. E chegou a hora de fazer os furos e para você não furar a mesa da sua casa utilize uma base de madeira. Aqui eu vou utilizar uma serra copo de 89mm, que é ideal para colocar a garrafa. E agora é só repetir o mesmo processo nas outras 3 peças. E aí é só passar uma lixinha para dar um acabamento. Com tudo isso feito, vamos iniciar a montagem da nossa adega. Para isso vamos utilizar parafusos e cola para ficar tudo bem firme. Parafuse a base nas laterais formando um U. E uma dica legal é você escolher o lado mais bonito. Para mim é esse daqui, então eu vou deixar ele para o lado interno, porque o lado externo a gente vai pintar. Depois parafuse o tampo formando um retângulo. E é importante que você escolha o melhor lado da madeira para ficar ali no tampo. Feito isso, faça a marcação de 6cm a partir da ponta da madeira e parafuse os apoios nas laterais. E na parte da frente do móvel eu faço a marcação de 3cm e parafuse as outras peças. Agora chegou a hora de fixar os apoios das taças na parte de baixo do tampo. Mas antes vamos fazer os pré-furos nas madeiras que vamos fixar. Para não furar o tampo, né? Para isso vamos parafusar a peça de 27cm por 2cm rente ao apoio das garrafas. Depois vamos parafusar a peça de 27cm por 4cm formando um L. Agora vamos definir esse espaçamento utilizando a base da taça. Aí é só parafusar a peça de 2cm por 27cm e depois a de 4cm por 27cm formando outro L. E está montado o apoio das taças. Agora é só repetir o mesmo processo do outro lado. E agora vamos colocar o fundo da nossa adega. Para deixar tudo no esquadro e bem firme. A estrutura do móvel está pronta. E agora é só personalizar do jeito que você quiser. Eu resolvi pintar a parte externa com a tinta e esmalte à base d'água. E na parte interna eu resolvi passar uma cera para madeira para deixar tudo bem protegido. E depois da pintura com o móvel já seco é só parafusar os pés de metal. E está pronta a nossa adega. E aí, gostou? Comenta aqui, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ative também o sininho de notificação para não perder nenhum projeto aqui do Casa de Verdade. E aí, gostou do passo a passo? Me diz aqui nos comentários e já deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Casa de Verdade, se inscreva. E ative o sininho de notificação para não perder mais nenhuma das nossas dicas. As medidas e os materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!